E foi galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo, e no vídeo de hoje estamos aqui no jogo do urso, o super advento ali para mais um vídeo E hoje nós estamos aqui na Backrooms para fazer o jogo do salve, parte 9 Não, para essa parte, a ideia foi de um inscrito, o nome dele é Pablo Davi, faz o próximo jogo do salve procurando o urso da Backrooms, e cada vez que ele aparecer na Backrooms, manda um salve por favor Muito obrigado por mandar essa ideia, boa ideia Salve Pablo também, né? Ah, e vocês também podem mandar suas ideias, hein? Se você tem uma ideia para o próximo jogo do salve, deixa aqui nos comentários E deixe seu like e se inscreva no canal, nada do urso, galera Ó, 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 só foi eu falar, o bicho apareceu, então vamos mandar o salve agora Esse salve aqui foi bem cedo, hein galera? Ó, então ó, primeiro salve, vamos lá Ó, Davi, salve Thalia Meu Deus, como sempre, salve Thalia, né? Mas salve Thalia, obrigado por assistir A cada salve que a gente mandar, ele vai mudar o formato É, amassaram ele com uma prensa hidráulica Uma do lado do outro Eu não sei como que isso aconteceu com ele Eu acho que caiu uma... É uma bigorna na cabeça dele Olha isso, galera, parece uma panquecona Olha isso, galera E deixe seu like e se inscreva no canal, hein? E amanhã vocês vão aguardar que eu vou postar a continuação da história do cientista Ó, então... E o bicho apareceu aí enquanto eu tava falando Vocês viram, então vamos lá Ó, Davi, manda um salve para mim Meu nome é Lívia Então, salve Lívia É, galera Depois da bigornada que ele tomou Ele foi picado por abelhas e ele inchou Olha isso, galera Ó, esse bicho aqui inchou bastante, hein? Ó Tá gordo Peraí, galera Se a gente pular no chão Como que a gente fica? É Ah Peraí É... Oxi A gente vira um palito Tá parecendo um tapete de urso Ah, galera De pé ele fica pequeno Mas quando você deita ele fica esticado E olha o bico da chica Ele não ficava grandão? Peraí Ah Entendi Então, vamos lá procurar o urso Quando o bicho corre Não parece que ele tá deslizando o pé? Não parece que ele tá patinando? Tô patinando Tu, tu, tu Ó, ó É, galera Ó, o urso narigudo é poderoso Que ele já achou duas vezes Agora corre! Vamos pra cá Ok, a backrooms é gigante Oxi, como que eu consigo passar aqui? Olha o tamanho do urso E o bicho consegue passar pela porta Olha isso Pela lógica Não era pra ele conseguir Não, isso aqui não faz o menor sentido Mas aqui é o canal O Davi Games Então, maluco, isso sempre pode acontecer Então, acho isso normal Opa, vamos lá Ó Apareceu Então, vamos lá mandar um salve Esse aqui demorou mais um pouco Ó, pediu um salve aqui Mas não deixou o nome Então, eu vou mandar salve para o nome do canal E o nome do canal é A Raizinha Almeida Então, salve pra você E da próxima vez, deixe o nome É... galera O que que é isso? O que que é isso? Galera, olha meus pés Tá parecendo um... aqueles patins lá Patins antigos O que é isso, galera? Não, não, não Parece uma tábua gigante Olha isso! Não quer passar! Olha isso, galera! Galera, o bicho tá bugando a back room De algum jeito ele tá bugando a visão aqui do corredor bugado E não dá pra mim passar Travou em algum lugar que não dá Que eu não sei Ah, galera, aonde muda o corredor bugado? Tá vendo que a parede fica aparecendo e desaparecendo? Então, bugou nisso Mas se a gente se virar Olha isso! É... Ah... Ai... Vamos! É, galera Infelizmente Vocês sabem que quando a gente passa aqui O corredor muda depois que você passa E vocês percebem que olha o chão E a parede Parecendo que muda Parece que tá mudando Só que como o bicho tá a parte da cabeça lá na frente E a parte da chica lá aqui atrás Aí bugou a back room Como não dá pra andar com aquele Então vamos com esse aqui Mas tem uma coisa com esse urso Além dele ser esticado Ele anda reverso Olha isso aqui! Ele anda de ré Olha isso aqui Parece que ele tá fazendo reverso Olha isso, galera Eu tô indo pra frente Só que ele tá indo pra trás É que inverti os lados Aí por isso que ficou desse jeito Galera, peraí Deixa eu voltar ali Aonde a gente passou Ah... Então tem... Deve ter dois corredores bugados Porque quando eu passei Ah... Ai, galera O que a gente tá fazendo? É, galera Deixe seu like E se inscreva no canal Já tá confundindo minha vida toda Agora vai ser difícil identificar Olha isso! Como que eu vou saber? Eu quero... Ó... Vamos por aqui É... Isso aqui é uma tática Pra gente enganar o urso da back room Da back room Olha isso, galera O que é isso? Galera É... Então... Vamos lá Ah... Ah... Vamos lá Vamos lá Ah... Aê! Finalmente! Vamos trocar Vamos lá mandar um salve E vamos ver qual vai ser a próxima Ó... O Davi comentou Davi, você ainda não fez o desafio dos inscritos Faz o desafio dos inscritos, por favor Meu nome é Davi Galera, eu não fiz ainda o desafio dos inscritos Porque não tem ainda muitos desafios E comenta seu desafio nos shorts Nos vídeos de Roblox Ah... E deixe seus desafios aí nos comentários Pra quando tiver bastante eu vou fazer Salve para Davi, Matheus e João, Miguel Eles são irmãos e estão pedindo salve Então salve para vocês dois Ah... Galera Olha isso aqui! Olha bizarrice! Não, isso aqui tá parecendo que inverteu meu corpo Eu andava normal O bicho anda ralando a jacona no chão E por que ele tá mexendo as mãos e os braços? Por quê? Não faz sentido Alguém... Alguém me explica... Ah! Apareceu! O urso apareceu! Parece que eu tô flutuando O urso já apareceu Mas vamos dar uma olhada primeiro Porque tá muito engraçado Olha esse pulo, galera Parece que eu tô levitando Olha isso aqui Peraí E deixa aqui nos comentários Qual foi a parte mais engraçada que você achou Se o YouTube não tirar De novo? Parece que o bicho tá com medo desse aqui Porque ele já apareceu duas vezes Vamos dar barrigada pra gente ver É... Peraí Ah... Calma aí Eu não entendi Deixa... Ah... Peraí Eu dói com as costas, barrigada Eu dou costada Na verdade não é barrigada Minha coluna chega dói Meu Deus Peraí, urso Não aparece agora não Que eu ainda preciso mandar esses dois salves Pediram um salve aqui Mas não deixaram o nome E olha o nome do canal Space Moon Como que eu vou mandar salve? Como? Se você não deixou o nome Olha isso Olha Outro aqui, ó Pediu salve Mas não deixou o nome Eu vou ter que mandar salve para User É... Olha esse nome estranho aqui Não tem como eu mandar salve Até é difícil de eu ler Alguns inscritos estão falando que chegou a nova atualização do Super Bear Mas não tem quase nada não Só corrigindo bugs, assim Essas coisas Ó, esse aqui, ó Fez certinho Davi, manda um salve para o meu filho Bento Então, salve Bento Agora eu me transformei em uma mutação Agora vamos tentar assustar o urso preto da Backroom Olha isso, galera Eu virei uma assombração da Backroom 11 também Mas eu fico meio bugado Parecendo que eu vou voltar ao normal Parece que eu peguei fogo e virei cinza com a chica Peraí Ah, não tem nada aqui, não Dá até para camuflar Se você quiser se esconder É só tu ficar de lado Que aí a pessoa não vai te ver Muito fácil E deixe o like Se inscreva no canal Vamos Ó Por enquanto não tem nenhum urso Ó, vamos lá, vamos lá Ah, apareceu Vamos lá mandar um salve Apareceu e se mandou Ficou com medo Davi Games, eu quero um salve Meu nome é Pedro Guilherme Santos Oliveira Bambam Oxi Que? Cinco nomes você tem, ó O Bambam é só seu apelido, ó Ó, de tanto eu falar para colocar o nome Coloca o nome Esse aqui colocou o nome inteiro, galera Que isso? Então salve Pedro Guilherme Salve para Helena também Salve Elis Oi Davi, meu nome é Benício Manda um salve por favor Então salve Benício Vamos lá E galera, não se esquece De deixar o seu like e se inscrever no canal Ó Olha galera Ficamos gigantões na backrooms Olha isso aqui Ele apareceu duas vezes Uma e agora Galera Ah, apareceu de novo o urso Estamos tão gigante Que estamos caindo do mapa E eu acho que ele já apareceu Umas duas vezes É... Isso aqui significa Trapaça Eu acho, né Agora estamos gigantes Então vamos procurar Uou Uou Agora que eu estou gigante Eu consigo ver tudo E o urso preto está bem ali Peraí Onde ele estava mesmo? Ele não pode se esconder de mim agora Já que minha cabeça está no teto da backrooms Olha ali Está achando que está escondido Mas eu estou vendo ele por cima Ó Já peguei um Fugiu Então vamos lá galera Bora procurar ele Bora mandar o salve depois Eita Barrigada Vai 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 Vamos Ó Ó Ó Vamos lá Ó Ó Vamos passando Ó Então vamos lá Cadê o urso preto? Cadê você? A segunda backrooms Está bem ali Vamos É Bugamos Então vamos lá mandar o salve Que a gente economizou né Oi Ela falou Oi Davi Games Eu adoro seus vídeos E me inscrevi no seu canal Será que pode me mandar um salve no vídeo? Claro que posso Salve É Loise E seja bem-vinda ao canal Salve para Arthur Salve Davi e Arthur Salve para Rafinha Ou Rafa Ó Salve para Rayane Salve para Rafael Salve para Samuel Carvalho Salve para Rafael Altyaz Salve para Rafael